No vídeo de hoje eu quero te falar o principal, único motivo que você perde dinheiro no day trade e como que você vai fazer pra mudar isso. Fala rapaziada, Faurinho Lima na área, mais uma vez aqui trazendo conteúdo pra você que é trader e quer mudar essa roda gigante que você tá aí de perde, ganha, perde, ganha e perde muito mais do que você ganha. Eu vim te trazer um conteúdo hoje que ele é muito claro e muito específico pra quem perde dinheiro no day trade, tá bom? O que que é o principal padrão de repetição das pessoas que não estão conseguindo ganhar dinheiro? Ela simplesmente, você simplesmente, acha demais. Você acha que o mercado vai subir, você acha que o mercado já caiu muito, você acha que o mercado vai reverter. Por algum motivo, algum fator, um candle, uma média, alguma coisa que te faz acreditar nisso. Eu quero te dar um conselho, uma dica pra você adaptar dentro do seu operacional, seja ele qual for, se é fluxo, gráfico, tape reading, pra que você comece a ser consistente, tá bom? Que qual que é essa dica então? Para de achar. Para de achar qualquer coisa, velho. Para de achar que o mercado vai subir, que o mercado vai cair e começa a calcular. Ah, Paulinho, o mercado se subir eu vou ganhar quanto? Se subir eu vou ganhar 400 reais. E se cair? Se cair eu vou perder 150. Vale a pena eu entrar nessa operação? Não, vale. Ah não, se o mercado subir eu vou ganhar 150 reais, se cair meu estoque tá lá embaixo, eu vou perder 400, vale a pena eu entrar nessa operação? Não vale, não vou fazer. É simples assim o critério e a tomada de decisão da entrada ou não, da execução ou não de uma ordem. Você não pode ficar achando a deriva do mercado. Eu sempre brinco com o pessoal que aprende comigo, que eu falo o seguinte, você tem que controlar aquilo que você consegue controlar. O que você não consegue controlar, você tem que passar para frente. Ou seja, você controla a matemática, o resultado da sua operação. O mercado em si, se ele vai subir, se ele vai cair, se tem um fluxo, se tem um banco, se tem um gráfico, uma média móvel, você nunca vai saber o que ele vai fazer. O mercado é superior, você nunca vai conseguir identificar e adivinhar os movimentos. A gente vê por aí na internet um monte de gente que fala, ah, o gráfico preveu, o gráfico projetou, o banco não sei o que comprou. É tudo balela para encher a sua cabeça de informação, entendeu? No resultado final, você precisa saber a técnica que você vai utilizar. Claro, sim, ela é muito importante porque a sua estratégia de ação é como que você vai comprar e vai vender as coisas, tá? Mas muito além disso, você precisa aprender a calcular. Então, pega essa dica que eu te passei, coloca dentro do seu operacional e comece a executar. Pô, Paulinho, transcreve essa dica para mim. Tá, da seguinte forma, você vai pegar isso e vai fazer o seguinte, seu operacional é por candle, toda vez que faz um candle X, você compra, toda vez que faz um candle X, você vem. Tudo bem, não tem problema para mim, eu não uso, mas se você gosta de usar, paciência. E aí você vai pegar essa dica que eu te coloquei e toda vez que fizer o seu candle de compra, você vai falar o seguinte, bom, esse padrão aqui de repetição para mim me indica uma compra, eu vou comprar. Seja lá o que for, se for dólar, índice, Petrobras, o que você quiser, tá? Não estou aqui falando de algo específico, eu estou te dando um toque para melhorar a sua eficiência. E aí você vai pegar esse padrão de candle e vai projetar a seguinte coisa. Pô, se funcionar, eu vou ganhar 200 reais. Se der errado, eu vou perder 100 reais. Vale a pena? Vale. Aí, em contrapartida, passou, esse deu certo, chega outro padrão, padrão de venda, um candle de venda. Você vai pegar e vai virar assim, se der errado, eu vou perder 250 reais. Se der certo, meu alvo é curtinho, só vou ganhar 100 reais. Vale a pena para mim? Não. Ah, Paulinho, mas são 100 reais. Não vale, você não sabe se vai dar certo. Se der errado, você se ferrou, você perdeu o dinheiro desse trade e do outro. Entende? Essa é a lógica que vai te dar longevidade no mercado financeiro, na bolsa de valores. Eu estou aqui para te passar essas coisas importantes que, independente de técnicas e modelos operacionais, você consegue executar aí na sua casa de uma forma muito simples e começar a virar o jogo no day trade. Então, se você curtiu esse conteúdo, eu te peço que me ajude deixando um like nesse vídeo. Passa ele para frente, comenta aqui embaixo uma sugestão, uma ideia, o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião. Eu quero te escutar também, é muito importante. Eu gosto de ler os comentários, os feedbacks. Fechou? Muito obrigado, eu espero que você use. Depois, também, se quiser ir lá no meu Instagram e me contar. Pô, Paulinho, fiz uma semana, funcionou demais. Igual eu recebo lá, todos os dias, um monte de mensagem de gente que já está conseguindo ganhar dinheiro e está mudando a trajetória no day trade. Valeu demais, até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho